Ele resgata a opressão da violência. Olha o tráfico de drogas. Por que o Magno Malta não deu resultado da CPI do narcotráfico aqui no Brasil? Ninguém teve coragem de dizer. Ninguém teve. Porque todo o sistema religioso lava 30%, 40% com o dinheiro do tráfico de drogas, o dinheiro arrecadado indevidamente em nome de Deus. E enche a terra de violência. Todo ligado a essa maçonaria que leva o ramo ao nariz, funerar o maçônico. E você lá dentro disso, participando disso, porque o crime se pratica de três formas. Prática direta, conivência e omissão. Quem está lá dentro é conivente com essa violência, com esse pecado, com o tráfico de drogas. Ah, mas eu dei o dízimo. Você deu o dízimo para aumentar a obra de Satanás aqui na Terra? Então, o povo de Deus, nós já temos mais da metade do povo brasileiro que está fora do sistema religioso, das sociedades secretas. Nós temos credibilidade aqui. Porque nós sempre falamos o mesmo discurso. Nunca mudei nada. Pode pegar o que nós falamos e escrevamos. Há 40 anos a mesma coisa. Calar a boca desse povo que fica falando em nome de Deus. E o Magno Malta não deu. Aí eu botei a boca no trombone e o presidente da Convenção Batista Brasileira mandou me matar. Assiste os vídeos aí do Saad aqui. Cinco vídeos de duas horas. Dez horas de gravação falando sobre isso. Foi lá na maçonaria, na reunião lá, e pediram o código 12 para o doutor Pedrosa cortar a garganta, arrancar o coração e as entranhas. Eu estou vivo aqui pregando o evangelho. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que mal me pode fazer o homem? Então é isso que falta você tomar uma atitude de homem. Tomar uma atitude de mulher, de Deus. Ah, vamos mudar o Brasil. Então começa mudando a tua vida, a tua família. Aí muda o Brasil, como nós estamos mudando. Se isso não está no inferno ainda, porque existe grande parte do povo brasileiro que está dobrando o seu joelho e orando que Satanás tem horror de crente que ora com o pé para trás. Joelho, irmão. Jejua. A palavra, a promessa da palavra de Deus. As portas do inferno nunca vão vencer a igreja de Cristo. Está aqui, estamos caminhando para o milênio, há dois mil anos, contra tudo, contra todos. O governo boiola lá da China, aqueles homens tudo comendo caviar e o povo lá comendo morcego, cobra, lagarto. Isso que é maçonaria francesa, isso que é comunismo, gente. O sem-vergonha lá, tudo comendo caviar e o povo lá escravo. Deus vai acabar esse milênio, não vai ter escravo lá. Serão todas pessoas livres. Olha aqui, nós vamos falar mais um pouco. O milênio e na eternidade o reino do Messias será grandemente abençoado. Não será uma terra abençoada dessa que Deus deu? O povo que está aqui e que vem de fora aqui para maldiçoar essa terra? Idolatria, prostituição, roubo. Todo mundo vem aqui e rouba do Brasil. Nunca vi ninguém roubar dos países lá de fora para o Brasil. Os medianitas vêm aqui e roubam. Cadê o povo de Deus para enfrentar isso? Olha quanto que a China rouba. Ninguém, o brasileiro, não pode meter um enxadão lá no Pará para tirar uma pedra preciosa. A China leva caminhões e caminhões, aqueles vagões, dia e noite, 24 horas, sem parar. Já tem a maior caratera lá no Pará. Cadê a ecologia? Está levando o Brasil, literalmente, as terras para lá. Os nossos minerais roubando. Isso é maçonaria francesa, gente. O povo todo está rodo. Sou PT, sou esquerda, sou ladrão. Então, como Jesus disse em João 10, eles vieram para matar, roubar e destruir. É isso o problema do Brasil. É falta de Deus, gente. Muita religião, muita idolatria, muito pecado. Olha como que debocharam de Jesus no carnaval. Principalmente em Rio de Janeiro e São Paulo. Onde morreram mais pessoas aqui? Rio de Janeiro e São Paulo. Depois em Pernambuco e Bahia. Fizeram os quatro maiores carnavais. Deus nos disse, vocês estão querendo as dez pragas do Egito? Estão aí aparecendo as dez pragas do Egito. Vocês querem? Vocês querem a obra de Satanás? Então, toma aqui, ó povo do Egito. Toma as pragas do Egito aqui. Gafanhoto. Doenças. Pestes. Mortes. Queimadas. Vocês querem? Pedem. Está chegando a hora do juízo de Deus. Salmo 72, versículos 6, 16 e os versículos 18 e 19. O Messias será grandemente abençoado. Essa terra já poderia ser abençoada se o povo reverenciasse Jesus Cristo Messias. Reverenciou um montão de demônios nessas religiões. O capeta dessa sociedade de lúcio, de maçonaria. Como é que Deus pode abençoar a nação dessa? Que reverenciou o diabo? Olha aqui. Seja ele como cair da chuva sobre a relva, ou da garoa que rega suavemente a terra. Que haja no país trigo em abundância, ondulando-se até o topo dos montes. Visegem os cidadãos como fruto do Líbano e como a erva do campo. Bendito seja o eterno, o Iavé, o grande eu sou. Deus de Israel, absolutamente único em suas maravilhas. Ele não está dizendo que Deus de Israel, o eterno de Israel, é um dos deuses, não. É o único em suas maravilhas. Abençoado e exaltado seja para sempre o seu nome glorioso. O Iavé, o grande eu sou. Que toda a terra seja repleta da sua glória. Amém e amém. Terminam aqui as orações de Davi, filho de Jessé. Quando Saúl mandou lá, Samuel foi lá, vamos procurar aqui quem vai ser o rei de Israel. Saúl estava lá fazendo um governo péssimo. Aí chega lá, Jessé tinha oito filhos. Aí, ah, esse aqui é o mais velho, é esse daqui, é esse daqui, é aquele outro todo. Mostrou os filhos todos e falou, não, não foi esse que Deus me revelou. Falou, ah, mas meus filhos... Ah, tem um garotinho pequenininho que está lá apacentando. Os gatos estão lá. Nem o pai se lembrava do filhinho dele, o Davi, o menor. Aí foi lá, traz aquele que está apacentando. É esse que Deus ungiu para ser rei de Israel. Deus trabalha com pequenos. Ele disse, eu não revelei as minhas coisas aos sábios entendidos, mas sempre a revelei aos pequeninos. Deus trabalhou com Noé mais sete. Deus trabalhou com Jesus mais doze. Deus trabalhou com Ló, a esposa e duas filhas. Deus trabalhou com Gideão, com menos de um por cento do exército dele. Porque Deus não trabalha com covardes. O problema da nossa nação é a covardia. Não existe pessoa que tem coragem de pegar o nome de Jesus no peito e servir. Deixar todo o pecado, toda a injustiça, a prostituição, as drogas, o pecado, os vícios. E se curvar diante do Senhor, com a mente e um coração limpo. Você vê o Senhor com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua força. Amarás a Deus em primeiro lugar. Ah não, mas tem um montão de coisinhas junto. Não dá para fazer. Esse povo está com os dias contados. Estão contados. Olha aqui. O milênio. Então, viram aqui? Como será um reino abençoado? Abençoado e exaltado seja para sempre o seu nome glorioso. Para sempre. Ele não está falando que o nome de Deus vai ser exaltado uma semana, não. Vai ser um reino eterno. Como o profeta Daniel já falou também, lá nas suas profecias. Como será o milênio? A liderança de Israel será restaurada. Deus vai ter como parâmetro o Deus lá de Abrão, Isaac e Jacó. Porque dali para diante foi um inferno. Com Salomão traiu Deus, traiu o povo de Deus e fez esse inferno que está aí no mundo todo. E está sentado lá no trono do capeta, na maçonaria, no grau 33, que eu mostrei aqui para o povo saber quem é que está sentado no trono dos adoradores de luz. O boiola de Salomão. 700 mulheres, 300 concubinas e as princesas. Elas nem feitas, garotinhas lá, para eles venderem, como fazem hoje. Quatro filhos. Maior, sem vergonha, dono dos maiores prostíbulos do mundo e idolatrado pelas pessoas da maçonaria do sistema religioso. Eu não consigo conceber isso. Não consigo entender isso. Porque as pessoas são tão sem vergonha. A liderança de Israel será restaurada. Está escrito Isaías. Agora já estão entrando no livro de Isaías. Nós começamos lá em Gênesis. Vamos pegando aqui e ali. Estamos navegando pela palavra. Tudo falando como será o milênio. Isaías 1, 26. Farei que os teus juízes... Continua falando em justiça. Está vendo? Os teus juízes sejam restaurados. E julgue corretamente como no passado. Olha lá Neemias. O político honesto. Ele falou. Governei Israel por 12 anos. Nem eu, nem os meus parentes, nem os meus funcionários tiraram nada do reino de Israel. E nós ainda abrimos mão do pão e o vinho que nós tínhamos direito. Nós demos para o povo. Trabalhou de graça 12 anos sem roubar. Neemias. Por que os deputados, senadores da maçonaria que vivem roubando o povo não seguem o exemplo de Neemias? Os prefeitos, os governadores, safados, ladrões, servem a vergonha. Por que não seguem o nome de Neemias? E os pastores, páreos, Pedro não segue o exemplo de Neemias. A palavra de Deus diz que Neemias pegou o sacerdote pelo pescoço, pelo cabelo. A expressão é essa. Pelo cabelo, sacudiu eles. Vocês vão devolver tudo o que vocês roubaram do povo. E vocês vão jurar que nunca mais vocês vão roubar do povo. Vocês viram algum padre ou pastor pregando sobre Neemias? Algum político aí falando sobre Neemias? É só o doutor Pedrosa que fala sobre Neemias? Exemplos, a palavra de Deus tem muitos. Então Israel vai ser restaurado com esses exemplos. Farei que os teus juízes sejam restaurados. E julguem corretamente como no passado. Ele não está falando que vão pegar os juízes agora, os sacerdotes aqui do presente, não. Será restaurado com os sacerdotes, os juízes lá do passado. Farei voltar os teus bons conselheiros, como no princípio. Quando isso se der, então sim, te chamarão cidade da justiça, cidade fiel. Eu botar o pé nessa Jerusalém, sionista, criado pelos comunistas, pela ONU, para eleger o templo lá para Satanás se assentar ali, gente. Pelo amor de Deus, fazer a caravana para ir para lá. É desconhecer a palavra de Deus, gente. Isso aí não tem nada a ver com o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, com Jesus Cristo. Será que vocês não estão vendo que vão eleger aí o governo mundial de Satanás? Que vai durar sete anos de grande tribulação, o pior governo do mundo. Desde Adão e Eva nunca existiu um governo tão ruim como esse que vai estar nos próximos meses, talvez dias ou anos para começar. Mais adiante. Vamos lá. No milênio, Isaías, ainda capítulo 2, versículo 2. O templo de Jerusalém será exaltado entre as nações. Ah, aqui é outra coisa. Vai estar a igreja reunida lá. Então, lá em Jerusalém, não há esse templo que está aqui, não. Aqui, Deus disse, eu não habito, entendo, nesses templos feitos por mão de homens, aqui eu habito, o meu Espírito Santo, dentro das pessoas. Mas lá vai ser restaurado. Nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido como principal. Aquele monte está lá em Jerusalém. Vai causar guerra na terceira guerra mundial, vão destruir aquilo tudo. Vai virar cinza enxofre. Vai ser um pó esmiuçado. Jesus vai pisar o lagar. Então, nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido como o principal. Será elevado acima das colinas e todas as nações correrão para ele. Aí será o novo céu, a nova terra. Vamos, estamos caminhando já para o final. Tanta coisa boa para falar aqui. No milênio, os gentios adorarão no templo de Jerusalém. Ah, mas só os judeus, aquelas coisas todas? Não. Nós somos o povo eleito de Deus agora. Os judeus não aceitaram Jesus Cristo, mas somos os gentios que aceitaram. Eu, por coincidência, sou descendente judeu e acóbsa. Não tem nem no meu nome, porque a perseguição era grande e meu pai achou que seria melhor não colocar. Graças a Deus, sou filho de Jacó, descendente de Jacó, e que reconheci Jesus como o Messias. E prego esse Jesus para os judeus. Quero ver um judeu chegar lá diante do Senhor. Eu sou descendente da raça judaica. Você recebeu o Messias? Você foi lavado e remido, como está lá em Zacarias capítulo 12, versículo 10? Vocês vão reconhecer o Messias a quem vocês transpassaram. Quem é que prega? Estou ganhando muitos judeus para Jesus, principalmente da maçonaria da esquerda, da direita, que tem muita ligação aos judeus. Muitos estão saindo desses prostíbulos e se curvando diante de Jesus. Está escrito aí as 2, 3. Será o monte de Iavé, o nome de Deus, a casa do Deus de Jacó, para que ele nos instrua a respeito dos seus caminhos e assim andemos nas suas veredas. Com efeito, de Sião sairá a Torá, a lei, e de Jerusalém virá a palavra de Iavé. Essa Jerusalém promíscua, onde teve a maior festa de homossexualismo no mundo, em 2004, a maior macha gay do mundo, Israel. Porque lá estão mostrando que ali vai surgir a bicha que vai se assentar lá no templo querendo parecer Deus. É dali que vai sair a palavra de Iavé. Gente, pelo amor de Deus! Quantos anos que eu falo isso, gente? Não tem nada a ver ali com o povo de Deus? Ah, vão construir um templo lá, o presidente dos Estados Unidos, do Brasil aqui, não vão arrecadar dinheiro. Irmão! É uma outra coisa que nós estamos vivendo aqui. É de Jerusalém que virá a palavra de Iavé. Está chegando. Vamos mais aqui. Já... 23 de 38. Já estou... Milênio. Todas as nações viverão em paz no reino do Messias. Você vê a guerra? Estados Unidos. A guerra fria. Quando é a guerra quente, é a guerra fria. O Alberto Paik, em 22 de janeiro de 1870, teve relações homossexuais, sacrifícios de crianças. Eles fazem tudo isso para ter um encontro com Lúcifer. E Lúcifer disse para ele, para dominar o mundo, você precisa fazer três guerras mundiais. Satanás. Vai dominar o mundo? Não vai, porque a igreja de Cristo, as portas do inferno nunca vão prevalecer contra a igreja de Cristo. Então, fizeram a Primeira Guerra Mundial, criaram, onde vai emergir a primeira besta, o falso profeta. 1929, o Vaticano. Que é um pontinho no mapa. Um pontinho de caneta assim no mapa. Igual Israel. É um pontinho de caneta no mapa. Insignificante. A palavra de Deus diz, é dali que vai emergir a primeira besta. E, depois da Segunda Guerra Mundial, o que eles fizeram? Criaram o Estado Sionista de Israel. E depois criaram a ONU, onde o capeta lá coordena as duas bestas. E o que isso tem a ver com a palavra de Deus, gente? Com tudo isso que nós estamos falando aqui? Então, isso vai caminhar para o fim. Um governo de sete anos, três anos e meio de falsa paz. E três anos e meio de grande destruição. Está tudo escrito. Tudo que eu estou falando está escrito aqui. Eu não inventei, não coloquei um item a mais. Eu quero ver as pessoas darem de engraçadinho. Ah, Deus, eu não sabia. Não tem isso. Deus não terá o culpado por inocente. É muito bem clara a palavra de Deus. Você que fica fingindo aí que é de Jesus, que vai para o templo, que botou um dinheiro lá na conta, não se vergonha lá, e que você vai para o céu com essa idolatria toda. Inferno. Ele vai resolver as contendas de muitos povos. Eles julgarão todas as nações e estes converterão suas espadas em lâminas de arado. Esses que têm suas espadas aí para matar, para roubar, eles vão trocar suas espadas por lâminas de arado. Ou seja, instrumentos de trabalho, para arado, para produzir, vão deixar de ser assassinos, ladrões. Em suas lanças, elas vão ser revertidas em foice. Ou seja, eles vão ser trabalhadores, vão produzir. Eles vão produzir. Vão deixar de matar, de roubar. Vão trocar suas armas, seus revólvers, seus fuzis, por coisa que enche a terra de violência, suas lanças, suas espadas. Vão trocar por instrumentos de trabalho. Uma nação não mais levantará sua espada contra outra nação. Não vai ter esse negócio. Ah, vão fazer a guerra da Alemanha contra a Inglaterra, contra a Polônia, contra a Rússia. Vão fazer... Não vai ter mais isso. Não vai ter países árabes contra os países judeus. Não vai ter mais isso. Nem será necessário se prepararem para as batalhas. Nós dizemos aquela tensão da Guerra Fria. Ó, a China vai invadir os Estados Unidos. Estados Unidos mandou os navios lá contornar a China. E se soltar a bomba nuclear, todos vão pagar. Olha lá. Então, isso não vai existir mais isso. A palavra de Deus é tão clara sobre o milênio, gente. Essa porcaria que a gente vive aqui. Fica achando isso tudo uma maravilha. Pessoas se deliciando com essa migalha de Satanás. Que pegam, vendem a sua alma, que vale mais que o mundo inteiro. Põe a migalha de Satanás. Não tem coragem de se regenerar, tomar vergonha na cara. Ah, vamos consertar o Brasil. Conserta a tua vida primeiro com Deus. Depois você vai conseguir consertar o Brasil. Vamos repetir aqui. Isaías 2.4 Porque quem cria essas guerras, as batalhas, os violentes, que levam o ramo ao nariz? O povo lá de Ezequiel 8, que Deus abandonou o templo. Ezequiel 8.6 Que no funeral maçônico, que leva o ramo de acássio ao nariz. O anticristo está lá, preso mil anos. No inferno. No lago de fogo e enxofre. O falso profeta, com suas religiões, estará preso lá no lago de fogo e enxofre. E Satanás, esse pai da mentira, o enganador, está lá preso. Então, será um momento de paz. Até os animais viverão em paz, gente. Você vai querer perder essa oportunidade? Nós temos corpo, alma e espírito, irmão. Mesmo que você perca o seu corpo aqui, você vai ser transfigurado num corpo. Sem pecado. Israel será santo. Uma coisa praticamente impossível. Você vê toda a desgraça que Salomão fez. Todo o projeto que deu errado. Salomão foi a manifestação de Lúcio. Era que nem Lúcio. Inteligente. Bonito. Sábio. Olha o que que deu. Isso é Deus. Aí foi aí que os próprios luminários reconhecem Salomão como o primeiro luminário. O adorador do capeta do diabo. Não é só a Bíblia que fala nos próprios satanistas. Eu mostrei aqui. Vê o vídeo aí. O primeiro luminário. Não é só a palavra de Deus, não. O próprio Satanás reconhece Salomão como adorador de Satanás. Adam Weston Haupt. No livro dele sobre os luminários. Então, Israel será santo. Está escrito Isaías 4. Versículo 3 e 4. E aqueles que restarem seão. Que restarem. Não serão todos. E permanecer em Jerusalém. Serão chamados santos. Isto é. Todo o que estiver escrito para viver em Jerusalém. Quem é que tem o livro da vida? Que pode colocar o nosso nome lá? João Apocalipse capítulo 4. João é arrebatado. O capítulo 4 e 5. Deus mostra o trono dele. Tudo lá para João. E ele viu lá que tinha que abrir os sete selos. Para começar o governo mundial do anticristo aqui na terra. E não tinha ninguém que podia abrir esse livro. E João chorou. Porque só existia um que podia abrir esse livro. É o Cordeiro. Esse que vai reinar lá. Que vai liberar o anticristo. Agora o primeiro cavalo branco. Apocalipse 6. Os quatro cavaleiros. Quando Iaver tiver lavado a impureza das filhas de Sião. Quando Deus tiver lavado as impurezas das filhas de Sião. Passar para a grande tribulação aí agora, irmão. 144 mil judeus. 12 mil de cada tribo. Das 12 tribos. E limpando seu sangue do meio de Jerusalém. Mediante o espírito de julgamento e o espírito de fogo. A grande tribulação agora. Fala claramente a palavra disso. Todos os profetas falam disso. Esse povo judeu que está aqui não vai poder pisar na nova Jerusalém não. O povo que seguiu Salomão. E todo esse inferno. Isso eles já falaram 600 anos. Eles estão falando antes de Jesus nascer. Isaías 600, 700 anos antes de Jesus nascer. Zacarias, Jeremias. Todos falando tudo isso. Está vendo? Então tem que ser limpado. Isso aqui acho que é o último slide. Milênio e eternidade. Israel experimentará grande alegria. Enquanto o mundo vai passar agora com a grande tribulação. Você que está no meio desse anticristo e falso profeta. Essas duas bestas. Essas duas burrices da face da terra. Você que está ainda no meio desse inferno. E não se voltou para a palavra de Deus. Não quis entender e aceitar a palavra de Deus. Que o príncipe desse mundo, segundo o entendimento das pessoas. Você vai passar por essa grande tribulação. Mas o povo de Deus vai ter sua recompensa. Experimentar grande alegria. Isaías 9, 3. Com alegria lá dos Estados Unidos, da Rússia, né? Da maçonaria da direita, Inglaterra e Estados Unidos. Invadiram a Alemanha lá. Dividiram a Alemanha no meio. Aí metade para a maçonaria francesa, que era a Rússia. E metade da Alemanha para a maçonaria inglesa, Estados Unidos e Inglaterra. Fizeram um muro lá no meio. A França pegou um pedacinho. A alegria, quando eles repartem, vão lá, matam as pessoas e roubam os despojos da guerra. Essa é a alegria do mundo. Mas a alegria que nós vamos ter lá é uma alegria eterna. Uma grande alegria. Alegria da ceifa. Quando você vem lá no trabalho, prepara o terreno, semeia. Aí vem o sol, vem a chuva, começa a crescer o trigo. Vem na época da colheta, aquela alegria. Na época da colheta. Poxa, valeu o esforço, o trabalho do nosso, a recompensa do nosso trabalho. A alegria, aquela alegria verdadeira. Então assim Israel experimentará essa alegria. Então aqui, eu vou parar por aqui para a gente terminar mais cedo. Agora, olha que maravilha, gente. Tem como comparar esse governo mundial ridículo de sete anos, três anos e meio de falsa paz, com um milênio de mil anos com Deus, com paz, com tudo isso? Onde você está jogando a sua alma? A sua eternidade, gente? Está tudo escrito aqui, ó. Tudo escrito aqui. E vem aqui, eu estou no livro de Amós 2, que eu li aqui, que Deus não fará nenhuma coisa sem antes revelar os teus servos profetas. Está aqui, ó. Porque eu estou lendo que foi tudo revelado aos profetas. Não fui eu, não botei nem o i, não tirei nem o i daqui. Olha o que ele diz em Amós, ainda o profeta Amós, no capítulo 8, versículo 11. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra. Enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Irmão, as pessoas me mandam e-mail, mensagem, eu não consigo atender a todas as pessoas. Doutor, pelo amor de Deus, glória a Deus, como que eu conheci a verdade. Em lugar nenhum eu rodei de religião em religião em religião, não consegui encontrar essas verdades. Estão tudo aqui na Bíblia. Eu não tive coragem de ler, de ler. Eu li tanta porcaria, tantas revistas. Mas não tive coragem de estudar a Tua Palavra. Os e-mails, as mensagens lindas, maravilhosas que eles pensam. Eu fui liberto. Eu conheci, hoje eu sei que eu falo direto com o Pai. Ele rasgou o véu, Jesus, acabou com todas as religiões, sistema religioso, com todas as porcarias que Salomão fez e as suas prostitutas. Eu falo direto com o Pai. Sou livre. Vivo pela fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Quantas mensagens, irmão, que eu recebo. E as pessoas... Ah, doutor, eu queria te conhecer, irmão. É difícil, porque eu estou aqui. Acho que a gente vai se conhecer lá em Jerusalém ou no céu, no arrebatamento. Porque aqui eu trabalho muito. Corro de madrugada, dia e noite. E sozinho para fazer tudo, meu irmão. Para Deus dizer assim, mas como que esse cara consegue fazer o que Silas Malapá nunca fez? Que esse boiola desse papo argentino nunca fez. Que esses homens da televisão nunca fizeram. E um homem, como o doutor Pedrosa, fez tudo que eles nunca fizeram. E que está tudo aqui dentro. E que nunca cobrou um centavo de ninguém, nunca vendeu um CD ou um DVD. Por que esse homem faz isso? Porque eu amo a Deus e amo o próximo. É o segredo de tudo isso. Desprezado por tudo, odiado por todos. Mas amado por Jesus Cristo. Marcos 13, 13. Vós sereis odiado por todos por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim será salvo. Dou glórias a Deus por isso. Que o povo do mundo me despreza, me odeia. Glórias a Deus por isso. Sou amado por Jesus Cristo. Pelo Deus e a fé. Porque isso é cumprimento da palavra de Deus. Agora você quer pegar, ser adorado pelas prostitutas de Salomão, pelos corruptos dos políticos, pelos injustos da face da terra. Como é que você vai amar a Deus? Se você não ama a Deus, como é que você vai amar o próximo? O problema do Brasil é isso. Os políticos, os religiosos, todos lá só vivem do ódio de destruir o povo brasileiro, de roubar do povo. Ninguém ama, ninguém nessa terra. Como a palavra de Deus diz, nesses últimos tempos, Ezequiel 34, por pastores inúteis. Ezequiel prega contra os pastores inúteis. Nesses últimos tempos não existiriam pastores. Eles só pregariam para si próprios. Só correriam atrás da ovelha gorda. Mas Deus disse, fiquem tranquilos, porque eu mesmo irei pastorear minha igreja. Irmão, onde você estiver. Esquece religiões. Deus prometeu que iria te pastorear, onde você estiver. Que ele sabia, Deus sabe, profetizaram os profetas, falou para os profetas, que não existiriam pastores nessas épocas. E no último versículo desse texto de Ezequiel 34, ele disse, Vós sois homens, vós sois servos, eu sou Deus. Um montão de Deus aqui no Brasil. Deus boiola, bode bafomete, queimando a rosca, roubando e matando. Encarnados, homens encarnados de capeta e mulheres. Cadê o povo de Deus? Cadê o povo de Deus? Por isso ele diz aqui, ó. Eis que vem dias, diz o Senhor, que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Se eu ficar falando aqui até seis horas da manhã, eu tenho certeza, vai ter um grupo grande aqui até seis horas da manhã. Como já aconteci numa palestra que eu fiz aqui em Vila da Penha. Nós fomos para fazer um trabalho de tarde, foi à noite, à noite nós falamos, olha, eu tenho mais coisa para falar. Fomos até seis horas da manhã, onde é clareando. Fome e sede de ouvir a palavra de Deus. E olha o que ele diz aqui é o seguinte, o versículo 12. E irão errantes de um mar até outro mar, e do norte até o oriente, correrão por toda a parte, buscando a palavra do Senhor, mas não acharão. Você sabe o que quer dizer aqui? Irão errantes de um mar até outro mar, do norte até o oriente, correrão por toda a parte, buscando a palavra do Senhor, mas não encontrarão. De mar a mar, de religião em religião. De onde emerge a primeira besta, o falso profeta? Das muitas águas do mar. Quantas pessoas, doutor, eu já passei por tantas religiões, por tantas religiões, já fui católico, já fui adventista, já fui presbiteriano, já fui macumbeiro, já fui espírito, fui da Universal, fui não sei aonde. Mas agora que eu encontrei a palavra de Deus, de mar em mar, você vai encontrar religiões e religiões, mas não vai encontrar quem prega a palavra de Deus, está aqui. Profecia bíblica. Profecia, porque aqui cumpre tudo o que está aqui. E as pessoas com fome e sede da palavra. As pessoas falam, doutor Pedro, por que o senhor não faz toda noite? Irmão, muita coisa que eu tenho que preparar, estudar, trabalhar. Sozinho. Faço tudo aqui sozinho, tudo que você possa imaginar com uma pessoa. Não tem nenhuma pessoa para me ajudar, a não ser poucos irmãos que me ajudam com material, em oração, em jejum, o mais que as pessoas conseguem fazer. E cada um tem que levar a sua cruz. Ir de por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Agora, está aí o milênio, gente. Quando se compara o milênio, mil anos com Jesus, com tudo isso, as pessoas entregando a sua vida. Por um governo da pior desgraça do mundo que vai acontecer na face da terra. Nunca vai existir um sofrimento tão grande como esse. Está lá no sermão profético de Jesus em Mateus 24. E Jesus disse que as pessoas não iriam perceber. Não perceberam. O povo não está percebendo. E está chegando assim na última hora. E as pessoas não estão percebendo. Olha, irmão. Quando eu percebi isso há 40 anos, dentro do sistema religioso, que eu vi aquilo tudo errado. Quando eu comecei a abrir a palavra e dizer, não, crente batista não expulsa o demônio, não. O crente não faz isso. Olhei aquilo tudo e falei, meu Deus, está tudo errado. Tudo errado. Operação do erro. Apostasia. Afastamento de Deus. Muito obrigado pela sua vida, meu irmão. Porque você que ainda ajuda a sustentar esse país. Não é o presidente, o deputado, o senador, o prefeito, o governador. Quem sustenta esse país é você. O povo de Deus que está aqui. O Espírito Santo está dentro de você. Que não deixa essa nação ser destruída. O mundo inteiro quer destruir o Brasil. Todo mundo vem aqui para roubar. Todas as maçonarias do mundo inteiro. Você não vê a Amazônia. Tem um povo de Deus que ore e clama por Senhor. Tira esses medianitas daqui, Senhor. Como tu deste vitórias, a Gideão sobre os medianitas. Com menos de 1% do povo dele. Deus mandou a despreza todo esse povo covarde. Eu não trabalho. Deus não trabalha com o povo covarde. Covarde é uma característica de Satanás. Como é que ele pega e sacrifica uma criança, estupra uma criança? Covarde. O povo de Satanás é covarde. O povo de sociedade secreta, sistema religioso, são covardes. Então louva a Deus para a sua vida, irmão. Você não tem ideia da sua importância. Porque a sua alma vale mais que o mundo inteiro. E Deus vem buscar a única coisa que presta. A única coisa que presta ele vem buscar agora que é a Igreja de Cristo. O resto é como o apóstolo Paulo diz em Filipenses. 3.8. Eu, quando encontrei a maravilhosa graça de Deus, tudo isso que eu aprendi no sistema religioso, romano, como cidadão romano, tudo aquilo que eu aprendi na sociedade secreta, como cidadão judeu, eu considerei tudo isso esterco, xixi, cocô, fezes. Está lá. O grande apóstolo Paulo que escreveu quase todo o Novo Testamento. O Saulo que perseguei e matava a Igreja. É isso que você precisa fazer, a mesma coisa. Ou você crê na Palavra de Deus, ou vive do engano da mentira. E Deus não terá o culpado por inocente. Então encerro aqui, ó. Meia noite em ponto. O convite de Jesus. Mateus 11, 28 a 30. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu julgo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu fardo é leve, o meu julgo é suave. Que Deus abençoe essa nação. Tenha misericórdia dessa nação tão linda, tão bonita, tão maravilhosa que Deus deu para um povo que se entrega a idolatria, o pecado, o carnaval, as bebidas, os vícios. Que vergonha, irmão. Eu me sinto, em parte, culpado por não ter pregado de uma forma mais eficiente e melhor esse Evangelho para a minha própria família. Estou na maçonaria, sou grau tal, sou grau tal. Estou servindo o capeta aqui. Eu tenho toda a facilidade. Não, irmão, eu escolhi, Deus me deu a oportunidade, de escolher o caminho estreito ou o caminho largo. Eu escolhi o caminho estreito. Eu escolhi viver pela fé. Não escolhi as facilidades. Eu não tenho que reclamar de nada. Porque se eu cheguei até aqui, não foi pelas minhas próprias forças. Porque o caminho é estreito. Eu não posso caminhar nele sozinho. Eu dependo do Senhor, de todas as coisas. E até daqui a pouco, nós estaremos, nesse domingo, vamos ver se eu começo um pouquinho mais cedo, continuando esse estudo maravilhoso, pelas promessas de Deus, as pessoas preocupadas com a porcaria que vai durar sete anos. Todo mundo enturmado, não é disso. Do anticristo, falso profeta. Esquecendo do milênio. E depois da eternidade com Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que ele se faltou alguma coisa para completar o teu coração. Que o Espírito Santo complete. Porque a palavra de Deus diz que nós levamos o Evangelho. E que o Espírito Santo te convence do erro e do pecado. E do justiça, da justiça e do juízo de Deus. Da justiça, que o reino deste mundo já foi julgado. E do juízo, que ele já foi condenado. E que o Espírito Santo te convence do erro e do pecado. E são as três funções do Espírito Santo. Convencer você do seu erro e do pecado. Botar na sua mente e no seu coração que este mundo já foi julgado. O príncipe deste mundo já foi julgado. E que ele já foi condenado. Não tem nada contra a Igreja de Cristo. Isso é função do Espírito Santo. Nós fizemos a nossa aqui hoje. Entregamos as mensagens. Eu lavo as minhas mãos aqui diante de Deus. Porque eles dizem em Ezequiel 3 e Ezequiel 33. Se você ver uma pessoa indo para um caminho errado. Não avisar essa pessoa do seu caminho errado. Deus vai cobrar das suas mãos este sangue inocente. Eu tenho certeza que aqui no Brasil não tem mais sangue inocente. Todo mundo conhece tudo sobre maçonaria. Tudo sobre o sistema religioso. Tudo sobre a palavra de Deus. Sobre a vida eterna. E sobre o príncipe deste mundo. Todo conhecimento foi levado. Eu tenho certeza. A pessoa só não aceita se não quiser. E Deus não terá o culpado por inocente. Que Deus abençoe a sua família. Abençoe o seu país. Esse país maravilhoso é responsabilidade minha. Responsabilidade tua. Não dos homens que estão servindo a Satanás. Eles não têm autoridade nenhuma para mudar esse país. Mas você tem. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Buscai o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar. As demais coisas lhes serão acrescentadas. Que Deus abençoe essa nação. Nação. Eu olho tanto para essa nação tão linda, tão bonita. Um povo tão cheio de pecado, de arrogância, de mentira, de sujeira. Cheio de porcaria. A palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios 3 que eu falei. 1 Coríntios 6, de 9 e 10. Dizendo que os injustos não herdarão o reino do céu. Os idólicos, homicídios, bebos, efeminados, prostitutas, ladrões, assassinos, corruptos. Isso Deus está falando em doença espiritual. Deus não está falando aqui que não herdarão o reino do céu. Os cegos, os mudos, os aleijados, os leprosos. Deus não está falando aqui as doenças que existiam na época. Doença física. Quando Deus fala alcoolismo é doença espiritual. Homossexualismo é doença espiritual. Idolatria é doença espiritual. Mentira é doença espiritual. Corrupção é mentira. Assassinato. Isso é doença espiritual. Isso não entra no céu. E no final desse capítulo 6 ele diz. Não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo. E não vem das obras para que o homem não se vanglorie. É dom de Deus. Servia a Deus no corpo e no espírito. Eu olho, irmão, as pessoas. Tão cheias de tatuagem. Umas coisas feias, horríveis. Falei, se as pessoas soubessem que o corpo dela é o templo do Espírito Santo. Imagina que tem lá uma religião que tem um templo lá onde você reúne. O templo todo pichado, todo sujo assim. Você gostaria de reunir num templo desse? Agora imagina se Deus gostaria de reunir dentro de você. Num templo todo pichado. Irmão, as pessoas perderam a noção. Crentes que nem o Neymar. Todo tatuado falando de Jesus na cabeça. Jesus. Adianta isso, gente. Adianta isso. As pessoas não têm nenhum mínimo de respeito com o seu próprio corpo. Se você fez tatuagem, pede perdão a Deus. E não coloque mais nenhum pingo de tatuagem no seu corpo. Porque nós temos que servir não só com o nosso espírito, mas com o nosso corpo. Por isso nós não podemos viver com o pecado nem na carne. Por isso nós temos que servir a Deus. De todo o seu coração. Não pode ter pecado na carne. De todo o teu conhecimento. Não pode ter pecado na sua alma. E de todo o espírito. O espírito de Deus. Assim você consegue agradar e servir a Deus. Ah, mas eu dou todo o dízimo. Eu vou para todas as religiões. Eu vou todos os caminhos. Todos os caminhos levam ao inferno. Só tem um caminho que leva a Deus. É Jesus Cristo. Esse Messias que vai reunir o povo dele ali mil anos e depois na eternidade. Que Deus te dê entendimento, meu irmão. Te dê sabedoria. Para que você possa decidir sobre a sua vida. Cada um prestará conta de si mesmo a Deus. Um grande abraço em todos. Obrigado por tudo. Você é essa pessoa maravilhosa que Deus separou para viver aqui no Brasil. Você é muito importante para mim. É muito importante para o Brasil. Não esqueça. Estamos juntos. Até a volta de Cristo, o arrebatamento. Depois no milênio. E depois na eternidade. Estamos juntos. E depois na eternidade.